Alerta Geral. São sete horas e dezoito minutos. A Câmara Federal aprovou na madrugada desta quarta-feira a reforma previdenciária em segundo turno. As novas regras estão a caminho e mexem com o seu dia a dia. Mais informações com Carlos Alberto. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno no início da madrugada desta quarta-feira o texto base da reforma da Previdência. Foram trezentos e setenta votos favoráveis e cento e vinte e quatro contrários. No primeiro turno foram trezentos e setenta e nove votos a cento e trinta e um. O número de votos ficou acima do necessário trezentos e oito para aprovação de uma emenda à Constituição Federal, a PEC. Após a longa sessão que terminou por volta de uma hora da madrugada, os deputados voltam ao plenário nesta quarta-feira pela manhã para votar os destaques apresentados ao texto. Após encerrada a votação na Câmara Federal, a reforma previdenciária será enviada ao Senado, onde passará também por dois turnos. Se não houver alteração no texto aprovado pelos deputados, a PEC 06 será promulgada em setembro. A expectativa é que no Senado o texto seja votado em menos de trinta dias. Com a aprovação do texto pela Câmara Federal, a reforma estabelece entre muitas mudanças a idade mínima para aposentadoria, 62 anos para mulheres e sessenta e cinco para os homens. O tempo de contribuição necessário é de quinze anos. Mas para receber um benefício maior, o trabalhador precisará contribuir por mais tempo. Com quarenta anos de recolhimento, ficará com o total da média de todos os salários de contribuição. Com informações do site Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A Câmara Federal se reúne daqui a pouco, a partir das nove horas, para votar oito destaques a esse projeto da reforma previdenciária. Uma das propostas é manter na Constituição Federal um texto que garanta o salário mínimo como menor valor para uma pensão por morte. O Carlos Silva tem outras informações. A insegurança deixada pela reforma previdenciária sobre a possível redução do valor da pensão por morte, é um dos pontos mais polêmicos nas regras aprovadas em segundo turno pela Câmara Federal. O governo federal, por meio de uma portaria assinada nesta terça-feira pelo secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, garante que nenhum pensionista terá renda inferior ao salário mínimo. Marinho publicou a informação por meio de suas redes sociais após encontro com a bancada evangélica. A proposta de emenda à Constituição, PEC meia dúzia barra dezenove, encaminhada pelo governo e já aprovada em segundo turno pela Câmara, determina que o beneficiário receba, no caso da morte de seu parceiro ou parceira, sessenta por cento do benefício do titular, mais dez por cento por dependente. A oposição não se convenceu com a portaria e teme que, excluída do texto constitucional, a pensão por morte, nos termos que acabam de ser aprovada, sofra redução no futuro. Com essa preocupação, o PC do B apresentou um destaque ao texto da reforma para excluir o dispositivo que permite o pagamento de pensão por morte de valor inferior a um salário mínimo se o beneficiário receber outra renda formal. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Pra você, ouvinte internauta que nos acompanha no Jornal Alerta Geral, entender melhor. O destaque significa uma proposta, é uma tentativa que os deputados, que os partidos têm para aprovar de última hora, nesse caso da reforma previdenciária, a alteração no texto que já passou pelo plenário. Ou seja, a reforma previdenciária já está aprovada em primeiro e segundo turno da Câmara Federal. Agora serão apreciados hoje pela manhã esses oito destaques. Entre esses destaques, essa proposta que o Carlos Silva acaba de ler. A tendência, jornalista Beto Almeida, é que a votação registrada no primeiro e segundo turno na Câmara Federal se repita também nessa votação de destaque. São textos que para o governo poderiam gerar prejuízos à reforma previdenciária, principalmente naquela meta de economia de um trilhão de reais em dez anos. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luziano, o governo espera, começa hoje por volta de nove horas, os deputados chegarem na Câmara, a votação inicia aí às onze horas, o governo espera liquidar essa fatura naturalmente ali pelo comecinho da tarde. E você disse uma coisa que é o seguinte, a preocupação agora é o último suspiro, vamos dizer assim, a tentativa da bancada de oposição tentar fazer alguma modificação, que é exatamente nesses destaques, os destaques em separados, que são oito e não sete realmente, como eu falei. Qual é a questão, Luziano? É que o governo tem que repetir em cada votação dessa de destaque em separado, também os trezentos e oito votos necessários. Isso porque trata-se de uma emenda à Constituição Federal. Exatamente isso. Então ele tem que manter mobilizada a sua bancada, os seus apoiadores, pra todos esses embates que serão travados hoje. A expectativa do governo é que esses destaques em separados, nenhum deles passe, que não haja na realidade nenhuma perda em relação a isso. Qual é o entendimento do governo? É que ele disse que na realidade isso vai implicá-los, Renor, em gastos fiscais, em em problemas que o governo terá que enfrentar. Eu não discordo aqui, por exemplo, da oposição não. Eu acho que tem pontos lá na nos destaques em separado que estão sendo colocados, que é muito bom, seria bom pro trabalhador. Como por exemplo, Beto Almeida, essa questão da pensão por morte, por que não assegurar esse benefício por meio da própria Constituição? Exatamente. Para não deixar vulnerável quem no futuro irá receber esse valor da pensão. Por exemplo, o governo disse que é fake, que é mais uma notícia falsa, que a oposição está tentando enganar e confundir os brasileiros. Porque o governo diz o seguinte, que está garantido o mínimo, que é o salário mínimo. Mas a oposição tem razão. Por que não conta, por exemplo, não mantém-se na Constituição? E não apenas como um projeto de lei que pode ser modificado, que pode ser alterado por qualquer governante de plantão. O governo federal anunciou ontem uma portaria garantindo como menor valor da pensão por morte um salário mínimo. E também comunicou por meio dos seus líderes na Câmara Federal que irá ser encaminhado à Câmara dos Deputados um projeto de lei disciplinando essa pensão. Beto, vamos fazer uma referência bem rapidinho aqui a esses outros sete destaques. Um deles, que é apresentado pelo PT, pretende manter o cálculo atual das aposentadorias pela média dos oitenta por cento dos maiores salários de contribuição em vez da proposta que foi aprovada, que determina a média de todos os salários de contribuição. E explicando também com certa rapidez, essa proposta que foi apresentada pelo PT, preserva um benefício maior para os trabalhadores, porque a partir da aprovação dessa reforma previdenciária, serão usadas todas as contribuições para o cálculo da aposentadoria final. Do início ao fim. Ou seja, Beto Almeida, se aos quarenta anos de contribuição você chegar para pedir a aposentadoria, ao longo de vinte anos você contribuiu sobre dois salários mínimos e dos outros vinte anos você contribuiu com um salário mínimo, você vai acabar perdendo, né? Principalmente se esses vinte primeiros anos dos dois salários mínimos foram os primeiros vinte anos dos quarenta anos. Deu pra entender, Beto? Deu. Na realidade é o seguinte, é aquela questão do piso, né? Se você acabou contribuindo nas menores contribuições, ficou abaixo do mínimo de cada categoria. Então o PT, na realidade, não quer que isso seja incluído na contagem final do tempo de contribuição pra previdência e o governo quer, na proposta que tá aí, é pra descartar. Outro destaque do Partido Novo quer excluir a transição para servidores públicos e segurados do INSS, na qual se exige pedágio de cem por cento do tempo de contribuição que faltar para cumprir esse requisito. Exatamente, Luiziano. É outro ponto que o governo questiona, porque diz exatamente, alega o impacto fiscal que essa medida terá no resultado final pra reforma. Em outro destaque, o PDT quer excluir a exigência desse pedágio, mantendo apenas os requisitos de idade e tempo de contribuição. Outro destaque apresentado pelo PT, permite contar um mês de contribuição, mesmo que o recolhimento feito pelo segurado seja sobre valor inferior ao salário mínimo. Aquilo que eu falei também, Luiziano. E outro ponto, que esse eu considero também, é uma coisa que eu acho até injusta, é a questão do BPC, do BPC não, Luiziano, do abono salarial. O governo quer pagar esse valor pro trabalhador correspondente a até um salário mínimo. O que que tá segurado hoje, Luiziano? Pra quem ganha até dois salários mínimos. E quem tá tentando manter isso é o pessoal. Ele apresentou exatamente um destaque separado pra que o governo não faça alteração no pagamento do abono salarial. Então, o trabalhador vai perder? Vai, não tendo. Três outros destaques. O PSB propõe excluir o aumento de pontos exigidos do trabalhador sujeito a agentes nocivos, químicos, biológicos e físicos na regra de transição. Esses pontos são a soma de idade e tempo de contribuição. Outro destaque apresentado pelo pessoal, quer manter a regra atual de pagamento do abono do PIS, PASEP, para quem recebe até dois salários mínimos. Você acaba de falar, a PEC propõe pagar esse abono a quem recebe até um salário mínimo. E o oitavo destaque também de autoria do Partido dos Trabalhadores, querer excluir da PEC regra que restringe o recebimento do benefício de prestação continuada BPC a pessoa idosa ou com deficiência de família com renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Ou seja, hoje o BPC é pago aos idosos e deficientes físicos que tem uma renda média dentro da família de um quarto do salário mínimo. Por exemplo, vou arredondar os números. Se o salário mínimo é mil reais e dentro da família tem quatro pessoas, se esse valor ficar na média de duzentos e cinquenta reais por cada pessoa, que chama-se tecnicamente renda per capita, aí sim uma pessoa da família receberá o BPC. Exatamente isso. E o PT quer pelo menos amenizar essa regra. Agora, esses... Bem esclarecidos, velho?